Rock do Josimar, só toca bagulho doido Youtube Pão do Norte, barra para o canal Divulgações, inscreva-se e fique sempre atualizado E aí Gabriel, da panificadora Pérola Já comigo doidando tudo Cida, 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 vai Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, 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 toma Rúlio, meu filho de esquerda ao lado É o borracheiro da Rally, você conhece o borracheiro da Rally? Toma, 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 toma Olha o trompete Olha o Felipe da Planejar comigo E aí Felipe Felipe, a polinha Essa minha cabeça Tô perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem sou Mãe dela nem sabe Sabe com a parada, Josi, Josi Calma, calma, não precisa brigar Se organizar, todo mundo tem Calma, não precisa brigar Pra começar o rock doido Toma, chamagem E aí meu parceiro, Shunio Mixer Não me abandona, já te falei DJ Josimar Começa a parar na beijo, mano Começa a parar na beijo, mano Mente minha aliança Pra comprar copo de cheque Piranha, piranha, piranha Esquece Mente nossa aliança Pra comprar o copo de cheque Terminou, né? O amor acabou de cantar Não deu valor, né? Eu não vou mais voltar Vou colar lá no capão Que lá tem Como é Ah, novinha, senta, pampa Senta, senta Olha a jogada que ela tem Te falei Todo mundo sabe disso Ah, pega Chega, novinha Vai, novinha Vai, novinha Vai, novinha Vai, novinha Vai, novinha Vai, novinha Olha o meu parceiro lá E eu sou da C280 Movimentando É, guamando Movimentando Olha o Rodrigo de Maracanã O Juga, o dono O dono do Pix Vai, novinha O Alex Bruno Vai, novinha E aí, Cleito dos Salgados Fechando com o meu patrão Borracheiro Sebre Olha a jogada Toma, toma, toma Olha o que ela faz Taca, toca, toca Taca, toca, toca Taca, toca Taca, toca Fala Chibinha Taca, toca Joga aí Faz o Vuk, Vuk Sentando de quarto Vendo chup, chup Gabado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Vai movimentando Vai movimentando Vai quebrando tudo Família É aquele que é Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só que bloqueia o ex E no Whatsapp Dá um grito Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero Nem de graça Vocês O Dinei Lá do Society No Gachor Não tá mais Assim é só Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não Toma que toma que toma que toma que toma que toma E aaaah Tô muito louco de uísque Você me oferece barra Diz aí Caralho como eu vou voltar pra casa Caralho como eu vou voltar pra casa Vai Caralho como eu vou voltar Tô muito louco de uísque Você me oferece barra Olha o lookinha do Lava Jato aí Caralho como eu vou voltar pra casa Caralho como eu vou voltar pra casa Vai bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado E pede peça toda a doida Depois quer contar a vantagem Falando que é o pegador E aí Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Só quem conhece vai cantar comigo E aí Eu tô com a beijinha da minha irmã Como o Engra peça De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a criança E tem amiga safada Abraça ela Safada E vai dançando Vai dançando Vai dançando Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Passou pra tudo na televisão A mídia quer prejudicar os irmãos Mas nessa vida nunca vou se abalar No que pode E aí meu patrão Boa Xeno Ele é o lábio na sua primeira em cima Não Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem ver sorriso Vem ver fechado Adrião Se fala mal É sinal que Não temos escolha Não adianta pensar Já estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ter que sentar Você vai ter que sentar É a quizá de colorido A quizá de prazer Senta, 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 senta Ela vai sentando Ela vai sentando Ela vai sentando Ela tá de rock Vem Toma Como é? Toma Mano Zef, Mano Zef, eu quero Putaria! Já vencedo 150, vou dançar no índio de treta Mano Índio, Mano Índio, eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas, vou dançar a noite inteira Senta, 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 senta Olha o meu parceiro, meu DJ, Henrique Marchis Meu DJ, Gino Mix, claro, sempre no apoio Luquinha, não te esquece dele Mano Índio, joga o bumbum Caio, colha, cota de aba, tá aqui comigo Chepe, suca, sepe! Lá na treta do PL O DJ principal de Maracanã Fodo, subzero com ciclone, um patinho Na treta do PL, eu gosto de dar de quatro Vou dar para o Neymar, Madimbu e o baile Lá na treta do PL, ela te faz enlouquecer Você vai gozar gostoso com as novinhas do sapé Você vai gozar gostoso com as novinhas do sapé Ei, JP, vai gozar gostoso com as novinhas do sapé Minha família na colina Já no hacker doido Tô comendo buceta pra car... Papai chegou O homem do Ivone tá ao lado Retropa do Ivone, CD, meu parceiro Fabinho Junto com o Igor, claro, na empresa Rubinho Estofados, no apoio Olha o nego do Pasto Lima Meu parceiro nego Pra novinha que muscula show Olha como que o jogo virou Chama os Pitbull, aí Vou mandar um refrão, não preciso Esse trato, vou mandar um refrão Olha os Pitbull E no adonde o Whisky No modo Pitbull, cara E no adonde o Whisky Do jeito que ela gosta, ó Pros cabelo dela Pitbull travado, pega, pega Pega Pitbull enraivado Boa cheiro, bora vem, mano Papo, papo, papo Boa cheiro na rádio Pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai, vai, Pitbull enraivado Papo no joga que é caro Papo, Pitbull enraivado Pega Peg Pega Coco Pega 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 Toma, toma, toma Novinha o que tu quer Eu quero que tu E aí? Posso botar? Pode Posso socar? Pode Posso forcar? Pode Novinha o que tu quer Eu quero que tu Pode Posso forcar? Pode Posso socar? Pode Pode É só, tem que ver Para no que é Alex BNH Fala pra mim, vai Só quero te beijar No quadro escorinho Rock do Josimar Daquele jeito, vai No quadro escorinho Fazendo carinho Sentando em cima de tu Só quero te beijar Só quero te beijar Como é, bebê? Mulher casada mata, pega em revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bula e tocar não se envolve Fingir que é cego mesmo se ela for E para top Não pega a linha e stop Já dei um papo Se é do Neo Oi! Oi! Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez Eu tô no passantão Só aqui é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu... Toma! 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 E aí meu Marcelo Lego do Pocho Lima Ele morreu ao lado da sua primeira em cima, a Nama Mandando os fãs Sempre ao lado da primeira em cima também Fabinho do iPhone O Igor da empresa, o Mini Estofadas E aí bebê? Toma! 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 Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud No baile nós é mídia, no baile os melomarola Aperta o balão, a zede puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky é de burro Na outra ula, sabe eu Novidade na área, cani nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou, não fumo, não bebo, só trans E meu parceiro Jorge, Camila, JC Butique, Maraígo, Antônio Rei do Mamão, sempre Cáuã, até a planagem Vai no chão pra mim agora! Robote das Maravilha Faz um foco pra mim, vai joga, vai joga, joga, joga a bundinha pra mim Vai joga, vai joga, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou quica pra mim Quica, 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 quica pra você Eu duvido, hein? Eu duvido Eu duvido Você ia aguentar uma teca Mas fica em mim pra leca O rap é o desgraçado Ele levou mesmo Pula em mim pra leca Os Marajacini Digo assim Digo assim O Dk, o Jefinho O Eidê E Felipe Ube É o japa do Pixie Tereee Sucesso O japa tá estourado, inclusive, desde ontem Eu vou querer Eu vou querer O Monte das Maravilhas faz um favor Toma Esse é o canal Para divulgações Inscreva-se e fique sempre atualizado Assim ó Ei Felipe, tá planejado já! O bote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar a chama, Carol do Pomposão Corabunda no chão, vai, corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai A pedido dos novinhos, ela vem representando Vem Thaís, a maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A Quintena, a Quintena, a Quintena Venezuela, Colômbia Sempre juntos, engana, peço Vem Thaís, venezuelanos, colombianos, jo-roca As irmãs, irmãs de metralha, vem lançando o jeito Fica de perna pro alto Faz quadra de 28, faz quadra de 28 Faz quadra de 28 Faz quadra de 28 Faz quadra de 28 Que saudade, eu estava de garapé a sul Que saudade, eu estava de garapé a sul Sempre no passado Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor Aqui está o rock do Josimar No escurinho Cara do momento O homem da doce ruim Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas Pra ir doidando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado Cê é cabana, porra Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente E a que tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas graças Só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarrar no malandro E quer se encerrando Me ver se a próxima Fude esquerada O meu amigo Laílson Da 180 Ele em toda a minha fude esquerada Espeira, espere o meu Porque o invejoso Se preocupa com a minha Pra Laílson É o homem do Facebook É só assim É influência digital, viu? Vence eu Nós te conhece O que cê tem Seu pai te deu E aí Mó saudade de um amigo meu Que ele esteja do lado de Deus Que guie meus passes Leve embora tudo aquilo que né Felipe me ajuda Pelho meu Porque o invejoso Se preocupa com a minha vida Mas que No fundo ele queria só ser eu Quem paga que a favela venceu Nós te conhece O que cê tem Seu pai te deu Vence eu Mó saudade do amigo Cê no escuro mesmo DJ Boy É meu parceiro Direi Chino Mixer E ele E o meu irmão gêmeo Henrique Martins É o corpo Gêmeo Corpo corposo Acar no mazul Nessa noite Meu carro sumiu Minha noiva Moscou e dormiu Nós abriu um guarda-roupa E pegou as Versace louca Que combina com os Bulub E vale quase vinte mil Josimar Hoje é sabadão Previsão de quarenta graus Hoje chinelão Sem camisa E um gole no puro Do largadão de cor Mas cadê o borracheiro? O borracheiro gosta Quando rola aquela lá, né? Pois é Vai ser porque eu não uso o boné Borracheiro E sua primeira tema Com seleta fina do bigode grosso Josimar Olha pro disqueirada aí Joga o isqueiro pra cima Joga, 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 joga A intenção é ruim Esvazia o lugar Eu tô em cima Eu tô afim Um, dois pra atirar Eu sou bem pior Do que você tá vendo Preto aqui não tem dói Cê por cento Veneno A primeira faz lua A segunda faz dar Eu tenho uma missão E não vou parar Meu estilo é pesado E faz tremer o chão Minha palavra vale o tiro Eu tenho muita munição Pra que tomar sensão Minha Japa do Pixi Vim Talvez você seja um sábio Ou um anjo Ou um majo Ou um juiz Ou réu O bandido do céu Malandro ou otário Ou padre sanguinário Viva sendo Antônio Rei do mamão Ou necessário O Igor Revolucionário Jorge Camila J.C.Butinque A tu quer? Bora começar Já sabe o nome dele Rock do Josimar Josimar O Josimar já tá na área O rock vai começar O Josimar já tá na área O rock vai começar No rock do Josimar Bota pra estourar No rock do Josimar Bota pra estourar Vai doidar Estourar Vai doidar Pra estourar Bota pra estourar Josimar Inscreva-se E fique sempre atualizado Põe a mãozinha pra cima E grita Eu quero caqueado Eu quero caqueado Tu vai pro lado Tu vai pro outro Tu vai pro lado Tu vai pro outro Vai doidando Vai doidando Sabe quem chegou É o rock do Josimar Josimar Ela chega a pisca quando eu par Ela vem mamando sem parar E aí? Peguei ela Três do passatão DJ Josimar Tá tocando na pressão Pra que ela foge muito bem Igual eu acho que não tem Sandrinho Milgrau É o rock do Josimar É o rock do Josimar É o rock do Josimar Toma caqueado Toma, toma Toma Para Josimar Para Ir doidando tudo Quer desafiar o screen envolvido no crime Você vai passar reflexo Você foi fixo Com a troca e sem massagem pode pegar aqui O Jonas tá do nosso negócio O Eric jogador Ele bota pra mamar Ele uma chamada nela e bota pra ralar O Josimar que pega ela e bota Olha o Boachero Ele uma chamada nela e bota Leca do Posto Lima O André dos Forros O Pinho O homem dos estofados Tá na área Tá na área Ah, tu quer caqueado, é? 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 Eu vou pro lado Pro outro Pro lado Pro outro A tropa do Josimar Te pega no estou Atrapa do Josimar Te pega no estou Atrapa do Josimar Te pega no estou Atrapa do Josimar Te pega no Josimar Dia de semana é tenso pra tu vir com essas besteiras Pega pincel Dia de semana é chifadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Vai fazer mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Ei bebê Uuuuuuuu Olha essa puta matada Eu quero caqueado, caqueado ó Só o caqueado vai Tu vai pro lado assim Tu vai pro outro Tu vai pro lado Pro outro Agora Pra endoidar Pra endoidar Josimar doido São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amazam Quem tá solteiro? E não sou mais de ninguém O que? Simplesmente Engarabeço Você me perdeu E a Toda só Bandida Galera da segunda porra Que eu quero Galera da segunda porra Galera da segunda porra Galera da segunda porra Ô minha sapadinha hoje eu vou falar pra tu Vocês Vem Cabocabou Como é? Como é? Coitada Coitada Bandada Catrina Catrina Tô faltando Me sentindo E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Ei bebê Eu vou revelar um segredo O que eu Não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar E vai dançando Vai dançando Joga Joga na batida Vai no caqueado Desviado Pra endoidar Vai! Vai! Não dá pra enganar Quem já foi engana E aí? Elas tão pensando Que o pai tá Olha o fogo Acabou amor Fogo no baseado Acabou amor Fogo no baseado De esquerda De esquerda Ao lado Caqueado 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 Joga na batida Para borracheiro Para borracheiro Ele é a primeira dama ali comigo E claro Léguia do posto lima André dos followers Toda a nossa tropa de garapé Sobrigado Vale! Mulherada Faz o seguinte Bota a mãozinha no joelho Vai! Bota a mãozinha no joelho Bota a mãozinha no joelho E acompanha Aquele caqueado vai! Um! Dois! 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 Recebendo a ilustre visita dele Se é pessoa, cacete O Maia tava lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha É DJ, não é? Josimar, Josimar Qual a parada, mano? É cocada boa, não é? É cocada boa Olha a fuga! Dando fuga no moderno O asfalto pega fogo Sasa é o piloto de equipe O piloto de j-físico Já deixa o rock naquela base Pro Josimar chegar Sasa, sacana Comanda castanhal E todas as regi Nossa moral pega Ruminessa o ar dos Cleidon Vrom, vrom, vrom A cela é esse motor O Passatita na pista O sangue No apoio do boacheiro Sempre Toma, toma Sasa, o caradiano Sasa, o caradiano Você tá dando a pena Sasa, o caradiano Você tá dando a pena Sasa, o caradiano Fica de quatro, toma ali pica Fica de lado, toma ali pica Fica de frente, toma ali pica Toma ali pica Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma sua de pau Toma sua de pia Ela capricha na sentada Na sentada dela capricha Toma Taqueado 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 Ta dela capricha É bebê Eu tô gostando de uma prostituta Que que ela é? É várias putas É muita putas Olha o maigo dos caramelo É muita puta É muita puta É muita puta Não vai lhe jogar na puta É muita puta É muita puta É muita puta Deixa teu nome, Alex Não vai lhe jogar na puta Os caras doidos lá do Pajura O Paz Galé é do Pajura, obrigado viu Valdir Do Alza, sua primeira dama Suzyna Que pula, que pula, que pula, que pula Te pula, que pula, que pula Que pula, que pula, que pula, que pula Taqueado E vai dançando, vai dançando, vai dançando Joga, 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 joga Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta do que cê fica me assistindo e me gorando O Josimar é o cara do momento E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Josimar, toca! Os meus que senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobra dentro do corpo E chegou que esse popô vou te amassar dentro do corpo Mais uma, mais uma, Josimar do Vete, vai! Caqueado, 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 caqueado Josimar! É o rock do Josimar! Josimar! Uma verdadeira loucura esse passátil! Andou na prancha, cuidado, tu vai, não vai te pegar Ela chega a pisca quando eu passo Ela vê mamando sem parar Peguei ela atrás do carro Quer setar pra mim? Lógico que eu vou wives que eu vou Taca nessa nobra dentro do corpo E chegou que esse popô vou te amassar dentro do corpo O rock não pode parar! Vou mandar um refrão, não preciso de cidrato Vou mandar um refrão, não preciso de cidrato E no adão de whisky não manda um pitivo bravo E no adão de whisky não manda um pitivo bravo Puxa o cabelo dela Mas pitivo travado Pitivo travado Pitivo travado Vem morena e satisfazer a morena aqui Vem morena e satisfazer a morena aqui 15 minutos de santa faço você sim Bagulho doido! Rock do Jossimão! Você quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Sempre fecharam com meu parceiro Vinícius, Tata Milvê, cartelas da sorte! E claro, meu parceiro Alde Almeida, tá aqui comigo endoidando tudo! Bora, borracheiro! Bora, borracheiro! Abraçar também, meu amigo Jorge, a Camila, da JC, o Igor, meu futuro vereador do São Luís, o Antônio Rei do Mamão, a tropa do Mamão tá de rock, vai! Se brigar, os pit vão pegar! Se brigar, os pit vão pegar! Bora, pit pega! Pega, pit pega! Bora, pit pega! Pega, pega! Os pit bull já tão mil graus, tem coleirão do sal, os pit bull, olha o Vinícius da Fábio! Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente, nós é pit bull, eu quero ver se tem valente, se quiser trocar, nós troca, olha o meu parceiro Ingo, rubi de estofados na área! Se tem valente, olha onde eu tô, olha onde eu tô, tô aqui no rock dele com a espirinha! é hoje, é hoje, é hoje que essa tia vira puta aqui no baile do велipa compartilha! Se pra chutar um br Eu vou tacar e botar no chique, botar na 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 chique. Foi criminoso, moleque, polerebo, maquinado, bem trajado, sem mal. É o Rock do Josimar. Vida louca, 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 valoriza a vida. E se eu for de golpe, vai ver um novo maluco ainda. Desde menor, amiz. Rock do Josimar. Cooperação pra quem for reprovado nela. A minha matemática toma só resultado de mim. Nossa, sai doido. Filma nóis aí. E pode postar no treto Dois dias solto, pega a pincel Festa de bandido Tem que ter você Toma, toma, já Onde você tinha a tributosa que toca em carro Claro, não te esquece o meu grande amigo O meu DJ Iago talentoso Ele, o Júlio Schmar Aqui comigo, ao lado O rock do Júlio Schmar O rock do Júlio Schmar É o rock do Júlio Schmar O DJ principal Do Júlio Schmar É legal Bandido, tem que ter você Festa de bandido Para, boacheira Filma, pode postar no treto Dois dias soltura em alto, marco essa ninfeta Outra vez aí Bandido, tem que ter você Festa de bandido, tem que ter você Gratidão, irmão Hoje ela tá de rock E quem doida hoje Como são as coisas, né, boche? Rock do Júlio Schmar Boacheira da Rádio agora Festa de bandido é o rock É sequência de Vuk Vuk Na minha bucetinha Vem me fazer gozar Sou na linguadinha Levou e não trouxe Sou na linguadinha Sou na linguadinha Eu falei Vai e me volta Sou na linguadinha 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 Fazendo aqueado na pantera Cor de rosa Joga pro lado Pro outro Agora Joga pro lado Pega tua chave Tá lê lê Nem o sol E as estrelas Pode ser melhor Calma, calma, vai devagar O advogado do Fluxo Júlio Barros PIX Henrique Martins Claro Mais de novo Magro Jigarapiaçu Trapa do Fluxo E aí, Jonathan Nosso de Basto Joga Que se você quiser voltar O anão Que a galera dava valor Volumes É o que? É o Quero amar Pinar do tempo Ela que é o DJ Josimaita Eu não entendi Ela que é o DJ Josimaita Eu não entendi de novo Ela que é o DJ Josimaita Chava Envolvido Nós Esse é meu partido favorito Nós Esse é meu partido favorito Que parada é essa Josimaita Pois a sua vida A minha ex quer virar minha amiga Tu vai mandar pro teu ex Tu vai mandar pra tua ex A visão certa agora Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu E no Passatio Climeiozinho E no Passatio Climeiozinho Josimar já chegou 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 Cheguei, foi cedo! e os demais já chegaram daquele jeito já chegou fa 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 já chega! Agulho doido! E aí? YouTube.com Liveその δ suk Zefutis queirada, doido! São a mulher, dois amigos, não se devem mexer O caqueado vai! Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Nu E aí, Adriane Dó! O Neco do Pocho Lima, o André dos Foz Cadê o borracheiro? Bora, borracheiro, chama o viadinho Bora, borracheiro, chama o viadinho Alex e Bruno Willian, Pirinati Faz o caqueado Todo mundo de rock hoje é Faz o caqueado da Pantera Yuri da Resenha Comprou do R... LQ! Essa moral, Dieguinho? Já já tem chavada na pista, é? Deixavada! É saga do aniversário do Dieguinho, vi! Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Toma no passinho do Toma no passinho do Toma no passinho do Tô no rock, tô mil grau Alô, Chirio Mix, cadê você, rapaz? Tremendo, tremendo, tremendo O R.I.G. Martins, meu irmão gêmeo Passate Tá dominando tudo, quem não gosta fica bem Ei, Pirinati! Mano Zap, Mano Zap Olha! O R.D. tá na área O R.D. tá na área, bicho! Tá na área, o Japa do Pixi O Felipe, o empresário Quintana Brasil Luka maluquinha Ela tá louca, maluquinha Ela tá louca, maluquinha Rapaz, o Japa tá de botina hoje, bicho! Com a tropa do Jeta Corranteiro na minha xereca Com a tropa do Jeta É o pique novo, vai! É o pique novo! O R.D. do Pixi Um abraço, hein? Vai! É o pique novo! Vamos Japa, vamos juntos! Pegue o isqueiro Joga em cima Joga em cima Joga, joga, joga O Disqueiro O 5, 7, artigo 12 Nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Ganha pra tá aqui que tu vai ver o que é bom Tenta pra bandidão Alô, Juga! Alô, Juga! É o tom do Pix, você sabe? Bora, Juga, doido! Fé em Deus que ele é justo Irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro Velocidade! Você tá ensinado, garoto Hoje eu vou ficar chapado Dia 9 e 15 Em setembro Vai! Parei não tá de guiado O Ringo e Fortaleza em Garapéço! Bagulho doido, vai! Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado O acheiro da Heide Mas tinha te ser O André dos Flores E aí, Elaine! Como se fosse a última vez Alô, Melde! Alô, Melde! Salve isso, salve isso, salve isso É, Pili, Brasil! Yuri na receita! Bruno! Melde! É aí! Ele que é? Vitor Manuel! Já, já Tem chavada Chavada na pista Associação E Cheguinho Mas primeiro, Josimar Toca pelo menos três Daquela sequência lá Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Minha vez não chega Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse fio Tudo confirmado Dia 2 de setembro Internacional Pestão Da Vila API O meu paredão está no Saúde O DJ Juan, Arilson O Moisés, o Malbadão E o patrocínio Ele, Boacheiro Patrocinando o Clara Presença Ilustre Do nosso grande amigo DJ Caipira Ah, o Caipireito! O Boacheiro Dos patrocínios Ele com a sua Super Agenda Lotada Claro Tirou uma folga Na agenda Pra me gostar Hoje Acertou O que tal Na casa dele O nosso WhatsApp Desfizado Aqui na cabana Meu amigo Ingo Sempre no apoio Empresa O Binho Estofados O Binho do Iphone André dos Flores Procurar 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 Se eu tivesse que ter outra Escolar Se eu tivesse que ter Ego Idênticos Uma seria você E a outra uma Uma da pura Ego Igual ao meu E a boca sua Eu não te procurarei Deixa eu se marchar aqui Do meu ladinho DJ Dieguinho Performático Do Passat O cara aqui Tá curtindo ainda A ressaca do seu aniversário Ele trouxe hoje Só uma garrafa De enrolhar o salute Pra gente tomar Aquilo e gostar Na manha Alô Dieguinho Bora Dieguinho Se tu for beber Não te digi Sabe por quê? Garapé Suu Essa música aqui Quem não cantar Vai passar um ano Sem transar Em garapé Suu Ei Quando cê pediu Pra terminar Mas que eu falei É que Toma Perdi dedo no olho Pra chorar Dedo no olho É mancada Querendo Foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Olha o meu parceiro Giovanni Ele pegando uma fuga No gol de esguerra Obrigado Giovanni Tamo junto Aí mano Fala a verdade É que eu não quis E atender A minha sensação Que eu já senti Foi O menino O menino Eu e eu Pega a garota de luz Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz O nome do Mercado Colina E aproveitando Que eu vou beijar primeiro O nome do ovo Sem bancada Lá do Mercado Colina Você é de namorado Moça Cadê o meu isqueiro Moça Foda o meu parceiro Felipe Mestre Um chapa fazendo história E ganha da peça Nessa hora que cê vai sair Feito louca E comparte E comparte E comparte E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Vai pensando que tu tá curtindo E ela tá em casa Me namorando Moça Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Não vai ser tarde demais Pra você Você vai ser tarde demais Tá solteiro Olha o meu parceiro Juninho Mix aqui comigo também Bora Juninho O abraço Eu sei que você vai se arrepender Não vai ser tarde demais O Brinati do Carabao Me chamar Chama Brincadeira Brinati fala pra ela Antes de tu ir postar Me bloqueio Tudo que foi inventado Olha o empresário de Ney Também da Society Do cachorro Juninho do DJ Henrique Também Martins O Welber jogador Rock do Josimar Mas meu beijo Lavou a sonha Só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá Vá na Andressa É o que digita Vai É o que digita E o meu parceiro DJ Iago Talentoso Olha Henrique aí Né Mas teu nome Olha o Iago Talentoso né Esse cara diferenciado No Passat Viu Obrigado Iago Sucesso irmão Tira a sua roupa Gente Juninho Mix também Ao lado Sassá Esse moleque É velha guarda Nessa cama No apoio do nosso Passat Valeu Lá no Cafoco 91 Se depois disso Tu É o meu irmão gêmeo Henrique Martins É a tropa do Juninho Mix Em bancada Equipe Corpo de Juninho Mix Toma Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá Procurando área pra lhe Ele, o Juco, o pai dele Mesmo sabendo que ela não vai mais Eu tô na vaquejada Minilate na sofrência Ô vaqueiro Quem sabe vai acontecer Eu chorei O quê? Essa aqui é pra mim Passando o Júlio de Mar Júlio de Mar Ele é companhia do meu parceiro Júlio de Mar Jumar Fernandes O cara que dá o talento No piano do Sassá Manal Vamo junto É nóis Porém, ela não é rapariga É vencedora de amor Agora como eu fico nessa casa Tudo confirmado, Sassá dia 10 Dia 9 de setembro, na verdade, é isso? É vencedora de amor O bagulho vai doinar A palavra do patrocínio Tá aí, Luquinha do Navajá Eu preciso aprender A falar um pouco Faz teu nome, pai Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Eu sou o erro que dá certo Faz teu nome Quer sentir ódio, mas só sente amor Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Adriane, rapaz Fala pra mim Tô com saudade Olha o meu parceiro Nilson O bala de São Miguel do Guamá O homem do petróleo O Sheik, ela é o Sheik Um abraço, hein, Sheik Alos, o japa tá dando alas Olha a noite aí Olha a noite aí Pode ter uma graça que eu Pode espalhar que eu não quero Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato e dá sua lista Mas sua saudade sabe ler Que sou eu O que sua boca xinga O coração é eu Que sou eu Que sou eu Quem tem um amigo corno, joga as duas mãozinhas pra cima Quem tem um amigo corno aí Joga a mão, joga a mão, vai Essa é a bola, vai Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim O desqueirado no telão do passado, Jeguinho E o passado já passeando no meu lado lá no lé As rodovias de Engarapé-Sul O carro doido do Pará Bora, Alex Bruno É verdade, né, Jeudinho Alex Bruno é o nome da emoção É assim Uma seria você E a outra uma filha sua YouTube Pão do Pão Bada no canal E a divulgação Inscreva-se e fique sempre atualizado DJ Josimar O DJ que toca só Som doido E aí E aí E aí E aí Obrigado.